Música Logo aos 15 minutos de jogo, Monga invade a área, se choca com Ronaldo e o árbitro marca pênalti. O próprio Monga cobra, no alto, no meio de gol de Ronaldo, 1 a 0 o camburioense. Logo depois, Monga recebe, corta para o lado e por cobertura surpreende Ronaldo e faz um golaço. 2 a 0 para o time de Camboriú. O Metropolitano tenta reagir no segundo tempo, cria até algumas oportunidades. Até que na cobrança de escanteio, Diego Viana sobe sozinho e marca 2 a 1 camburioense. O time de Blumenau tem a chance do empate com o Charles, mas ele desperdiça. No finalzinho do jogo, Alessandro aproveita a falha de marcação e marca terceiro gol para o time de Camboriú. E preste atenção, o gol foi marcado com um massagista em campo. Marcelo do Metropolitano é derrubado na área. Pênalti que o artilheiro Diego Viana cobra. E o goleiro Silvio defende. Em meio a uma névoa de fumaça, De Carlos derruba Everaldo do Marcílio Dias. E note que ele mesmo cobra, de paradinha e tudo, para na defesa de Ronaldo. Eu não gosto quando eu tomo gol, né? Não gosto, não gosto. Eu não aprendi ainda. Mas eu venho me empenhando. Acho que todo mundo está vendo isso, a minha vontade de contribuir. E estou podendo também, junto com os meus companheiros, crescer dentro da partida. O gol que Ronaldo está falando é este do zagueiro Edu, que abre o placar. 1 a 0 o Marcílio Dias. No comecinho do segundo tempo, é o zagueiro Fernando, que também de cabeça empata o jogo para o Metropolitano. Wilson e Edu são expulsos. E depois de tanta igualdade, o jogo só poderia terminar mesmo empatado, em 1 a 1. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL